Esse é meu rio O nosso eterno Papai Noel O homem que criou uma escola de Papai Noel Ator, apresentador, empresário Um grande homem Grande na inteligência, no talento E pequeno no tamanho Limachem Xerém Esse é meu rio Limachem Xerém Esse nome dá o que falar Dá o que falar De janeiro a dezembro Ele vai contar pra gente Por que eu estou dizendo isso? Eu ouvi dizer que você está com um projeto Lindíssimo pra terceira idade Ou melhor idade, ou idade mais madura Ou enfim Pensa no que você vai falar Em relação a melhor idade, estou chegando lá Eu estou chegando lá Completo de 60 daqui a pouquinho Então já estou chegando a melhor idade Eu sempre fui muito ligado A terceira idade Antes era com a Enriqueta Breba Que já estava no andar de cima O outro que era o Carequinha Trabalhei 22 anos com ele Eles sempre ligaram a terceira idade E por que não? As crianças também Que eu escrevo, interpreto e dirijo pra eles E a minha filha Que é produtora cultural A Juluxem Ela criou o coletivo Sem ribalta Que é um coletivo Pra agariar, juntar os artistas que estão de fora Pra dar trabalho Juntar e apresentar os trabalhos Para o público Principalmente nas ruas É um trabalho de rua O teatro de rua O circo de rua E aí Nessa parte Nós criamos O curso Para a melhor idade Que são as pessoas As pessoas De 60 anos pra cima Que precisam participar De um curso Pra ocupar o tempo E até porque Eu caminho muito Na Praça Afonso Pena E vejo que tem muitos idosos lá Sem fazer nada Então vocês vão fazer o curso A terceira idade E hoje Tá uma beleza Tá um sucesso As pessoas estão frequentando E tem um objetivo A gente vai até final de novembro Sempre às quintas-feiras De nove da manhã Às dez e meia As inscrições Estão abertas Pode se inscrever Justamente pelo telefone 2532-3066 2532-3066 E o curso é o seguinte No final do curso Vamos fazer uma boa peça Falando justamente Com mensagens Pra terceira idade E vai ser apresentado Na praça E onde for possível Gente, mas isso É um ganho Um ganho pra quem Tá lá na praça Pensando em besteira Porque a ociosidade Leva à depressão É verdade Verdade Isso mesmo E nós estamos trabalhando Justamente com material humano A história deles Com 60 anos E tem muitas histórias Pra contar Tem a história do filho Agora do neto Agora do bisneto E dos colegas Das fofocas Das amigas Dos amigos Olha Eu tô com 60 anos Tô com 70 Mas eu tô paquerando ainda Quero namorar Quero ir pro baile Quero dançar Então a gente tá usando Muito esse material Para que o trabalho Saia perfeito Bom, muito obrigada E você Claro, é gente carioca Gente carioca Olha aqui A Fátima Tá aqui Olha Fátima Aqui é o casal Gente carioca Fátima E me diz Como é que é Você casada Com o Papai Noel Você casada Com o Papai Noel Nós estamos Vem do teatro infantil Vem do teatro infantil Carioca Com certeza Com certeza Obrigada Obrigada Fátima Beijo Fica com a gente Hein Esse é meu rio Esse é meu rio